Agora temos aqui o Sr. Vítor, vai tirar umas fotografias, estamos em direto, gostávamos de ouvir umas palavrinhas suas, o que é que está a achar deste momento? Acho que é um momento interessante e alegre, está cá toda a gente, é um dia de festa, é muito bom, vamos embora. Muita emoção, muito nervosismo? Não, não nervosismo algum, mas está a acalmar. Está tudo preparado? Tudo preparado. Mais umas grandes fotografias? Mais umas grandes fotografias e vamos arrancar com isto. Vamos embora. Obrigado. Até já.